O servidor que tiver gozado mais de 30 dias de licença para tratar de interesses particulares ou para acompanhar o cônjuge, somente após um ano de efetivo exercício contado da data da apresentação fará jus a férias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 75 O servidor que tiver gozado mais de 30 dias de licença para tratar de interesses particulares ou para acompanhar o cônjuge, somente após um ano de efetivo exercício contado da data da apresentação, fará jus a férias.